Esse é um guarda-roupas normal. Só tá um pouquinho bagunçado. E essas são as duas pessoas que vão comandar essa reportagem, por um motivo que já vou te explicar. Esse armário aqui pertence à Débora. Na verdade, as filhas da Débora, né? Como é que tá a situação desse armário aí, Débora? Tá uma bagunça, né? É impossível deixar arrumado, não tem como. As meninas mexem demais. Só que hoje a gente vai dar um trato nesse armário, é isso mesmo? Bom, vamos tentar, né? Bom, o armário das filhas da Débora tem de tudo um pouco. Tem roupa, tem saco de fralda, tem umas caixas, tá tudo meio desorganizado, meio sem critério. Mas a Cidinha veio aqui pra nos ajudar, né Cidinha? Como que tá a situação desse armário aí, Cidinha? Tá meio complicado. A gente vai ter que tirar tudo, fazer a categorização, separação, pra depois começar a fazer as dobras. Que cada um aqui tem a sua casinha, então a gente vai ter que organizar sim. Uma gaveta só pra camiseta, uma gaveta pra calça. E depois a gente vai etiquetar tudo também pra ela não se perder aí depois. Vamos então, mãos à obra? Vamos sim! Bom, agora a gente veio pro quarto da Débora pra ter mais espaço, porque a gente tirou as peças que estavam lá no armário das meninas e veio pra cá pra dobrar essas peças. Agora tem uma ajudinha extra, né Cidinha? O que são esses objetos aí que você tá segurando na mão? Tem sim! Esses daqui são gabaritos que eu utilizo pra fazer uma padronização das dobras, pra ficar todas do mesmo tamanho. E eu tô vendo também outras coisinhas aqui, vou até pegar pra mostrar. Isso aqui dá uma ajuda e tanto, mas o que é isso aqui, Cidinha? Isso aqui se chama colmeia. Tem gente que não sabe direito o que é colmeia, então colmeia é isso aqui. A gente faz as dobras pra conservar a organização, a gente guarda nessas colmeias, que fica fácil da pessoa conservar depois a organização. Uma das coisas que eu mais perco na minha casa, além de tampa de tapewear, é pé de meia. Quer dizer que com esse envelopinho eu vou mudar minha vida. Não vai perder mais a sua meia, que além de não perder o elástico da meia, fazendo essa dobra, que vai conservar a meia, ela vai estar sempre um parzinho junto com o outro. Hora de colocar tudo de volta no armário e ver como ficou. Débora, agora eu tô conseguindo localizar o que é casaco, o que são as calcinhas, o que é o que aqui? Você também, como mãe, aprovou o serviço? Nossa, melhorou muito, né? Olha como sobrou espaço, né? Simplesmente ficou um nicho inteiro à disposição. Isso é o milagre de uma organização, né? É sim, é um milagre, porque a gente dá mais espaço, fica fácil de pegar, fácil de localizar. Porque você vai pegar uma peça ali e você não vai bagunçar outra, você já olha o que você quer, puxou, pegou e guardou. Dá pra fazer tudo muito rápido agora, trocar e sair sem procurar muita coisa.